E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire, o vídeo de hoje tá topzera demais Que é um mega vazamento que tá rolando no mundo da gringa aí, eu quero saber de vocês se é mito ou se é verdade Deixa a opinião de vocês aí na descrição, coloca assim, hashtag mito, hashtag verdade, minha opinião é que é verdade, tá? Porque de onde eu peguei essa informação aqui, geralmente o cara acerta as novidades que tá por vir Que deve ser agora no dia 15, nessa atualização aí que a Garena informou que vai ser uma mega atualização que vai surpreender todo mundo Estamos aí esperando, então antes da gente começar aqui a nossa brincadeira aqui, eu gostaria muito de pedir o que? Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, marca aquele sininho, beleza? E vamos lá cara, vamos lá, é o seguinte, tá rolando aí um bafafá aí que uma dessas cidades aqui vai ser devastada Ela vai ser totalmente destruída pelos 4 cavaleiros que vão descer nela e vai fazer a destruição total, tá? Acredito eu que possa ser em pique, porque é uma área gigante aqui, se eu não me engano o pique teve somente uns ajustezinhos com as tirolesas aqui E eu acho que nunca mexeram em pique, a não ser essas tirolesas aqui, vai deixando nos comentários o que vocês acham aí Imagina cara, a cidade de pique aqui toda destruída, tudo pegando fogo, uma ambientação diferente, é tudo que o jogo precisa cara Imagina todas as atualizações que vem aí, ter um evento diferente numa parada do mapa desse daí cara Eu acredito que seja em pique, factório eu acho que não, porque também tem a factório também né? Mas já teve uma mexida nela ali, beleza, pochinoque também acho que não É aqui galera, é aqui, centosa também seria legal, tá? Todo mundo sabe que o mapa bermuda, ele foi criado de acordo com o triângulo da bermuda Ele é totalmente rodeado de mar aí, tá vendo aí? Você vê no mapa aí, cara, a parada aqui é louca, topzera demais Eu curti, se vier isso daí pro jogo, cara, vai ficar top E eu fico imaginando como que vai ser a cidade destruída, cara Eu não sei se eles vão descer, vai ter um clipe mostrando a cidade sendo devastada Ou se a gente já vai chegar, atualizar e a cidade já vai estar totalmente destruída, tá? Eu sei que no Fortnite tem uma parada mais ou menos desse tipo aí né? Que toda atualização aí eles fazem uma destruição total numa cidade Então galera, vai deixando nos comentários o que vocês acharam aí O meu site vai ficar na descrição aí pra vocês acompanharem as paradas Tô pensando em postar free file no meu site aí Novidades que eu trago em vídeo e novidades que eu trago em postagem pra vocês, beleza? Vai ficar o primeiro link na descrição Meu canal Tubarão, que é focado em jogos de sobrevivência aí Se você curte jogo de sobrevivência, tá um pouquinho estressado com free file Quer dar aquela relaxada ali de meia hora, beleza? É o segundo link na descrição da Samurai, beleza? Eu conto com o apoio de todo mundo Espero que vocês tenham gostado dessa notícia aí Quem sabe, realmente nessa próxima atualização aí do dia 15 aí Vai ter uma devastação, uma destruição total no mapa bermuda, beleza? Eu acredito que seja em pique Tomara que seja em pique Ih, cara, enrolei a porta toda Tomara que seja em pique Valeu, deixa os comentários de vocês aí Tomo junto, galera, abração Fui Tchau 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 Tchau